Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, eu espero que você esteja bem, esteja bem protegido debaixo das asas do nosso Deus e que o seu dia tenha sido um dia abençoado, um dia onde você conseguiu realizar todas as suas tarefas, todos os seus compromissos e graças a Deus você está de volta na tua casa, agora você vai descansar, graças a Deus que o dia está terminando, que nós conseguimos vencer este dia que foi longo, uma grande batalha. Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Pai querido, obrigado Jesus pelo dia de hoje, pela tua companhia, obrigado pelo ar Senhor que estamos respirando sem ajuda de equipamentos, Pai, o ar entra em nossos pulmões de graça, oh meu Deus, que graça é ter essa saúde de poder respirar esse ar, se você tem 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos e está com saúde, saiba que se você tem 60 anos, você está há 60 anos respirando este ar de graça e sem nenhum problema, quantos não tem problemas, problemas no pulmão, problemas de respiração, outros vão para hospitais e ficam entubados e não conseguem respirar, e se você está respirando normalmente, agradeça a Deus, isso é um milagre, é um milagre que acontece todos os dias na sua vida, você poder respirar sem ajuda de equipamentos, sem precisar tomar remédios, esse é um milagre, é um dos milagres que Deus faz na nossa vida, um dos milagres, se você tem alimento todos os dias na tua mesa, este é um segundo milagre na tua vida, se você está com saúde e está em pé, é um outro milagre, se você tem um trabalho que te dá um salário todo começo do mês, é outro milagre, se você tem filhos com saúde, é outro milagre, se você tem a tua casa própria, é outro milagre, quantos milagres nós temos nas nossas vidas, todos os dias, e não agradecemos a Deus, não agradecemos a Deus, acordamos, passamos o dia, dormimos novamente, e não agradecemos a Deus, e muitas pessoas reclamam, abrem a boca para reclamar, quando deveriam abrir a boca para agradecer a Deus, abrem a boca para falar mal das pessoas, usam a língua para amaldiçoar as pessoas, jogar praga nas pessoas, desejar o mal para as pessoas, quando deveriam usar a língua, a boca, para falar bem, para agradecer a Deus, para louvar o nome de Jesus, a mesma boca que amaldiçoa, não pode ser a mesma boca que glorifica a Deus, Deus não se agrada disso, Deus conhece o coração de todos, Deus sabe quem está na retidão e quem não está, ninguém consegue enganar Deus, ninguém consegue se fingir diante de Deus, então, irmão e irmã, pare de brincar com a vida, pare de brincar com Deus, tenha temor de Deus, você acha que Deus vai aceitar isso até quando? até quando? Deus está vendo todos os seus erros, os teus pecados, as tuas falhas, as tuas atitudes erradas, Deus está vendo tudo isso, e até quando Deus vai permitir isso? então, irmão e irmã, se você está vivo, se você está viva, peça perdão a Deus agora, diga, Senhor, me perdoa, me perdoa, enquanto eu estou vivo, com saúde, me perdoa, Pai, me perdoa, não me abandone, tenha misericórdia, Pai, Deus ama quem ama Ele, Deus cuida de quem ama Ele, Deus protege quem ama Ele, Deus faz tudo, faz o sobrenatural, o impossível, para quem anda na sua retidão, se você não anda na retidão de Deus, tome cuidado, tome cuidado, nós não sabemos o dia de amanhã, se nós estamos na retidão do Senhor, nós estamos tranquilos com o dia de amanhã, porque se Deus nos recolher no dia de hoje, nós estamos em paz, porque estamos na retidão do Senhor, mas se Deus recolher alguém, que está no mundo, no pecado, o que vai acontecer com essa pessoa? então aproveita este momento agora, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, peça perdão dos seus pecados, se arrependa, peça para Deus cuidar da tua alma, da tua vida, peça para Deus fazer você voltar para o caminho de Deus, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais, obrigado Jesus, obrigado por essas palavras, eu creio que são palavras que estão entrando no coração de muitas pessoas, eu creio que são palavras que vão salvar muitas vidas, salvar muitas almas, obrigado Jesus, obrigado por esse canal, esse canal tão importante, que está levando a tua palavra para muitas pessoas, e que as pessoas que estejam ouvindo essas palavras, possam dizer, Senhor, muito obrigado por essa mensagem, eu precisava ouvir essa mensagem, eu preciso Senhor, tirar todo o orgulho que eu tenho na minha vida, o que você ganha com esse orgulho, diga para mim, o que você ganha? Oh meu Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, peça perdão a Deus, se afaste do inimigo, se afaste da maldade, pare de fazer o mal, pare de falar coisas que não agradam a Deus, pare de ter pensamentos ruins, pare de agir de uma maneira que Deus não se agrada, pare, o teu corpo físico não tem valor nenhum, o teu carro, a tua casa, os seus bens, não tem valor nenhum, o que é que você vai levar da tua vida? A tua salvação? Então, peça perdão, peça perdão, cuide de tua alma, cuide de tua alma, cuida da tua salvação, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, o Pai é nosso, é meu, é seu, Ele está nos céus, nos céus, santificado seja o teu nome, Deus, seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, amém, glórias a Deus, aleluia, irmão e irmã, compartilhe esta mensagem, envie para um WhatsApp, de amigos e familiares, peça para amigos e familiares, se inscreverem neste canal, e receber as nossas orações, as nossas publicações, é só apertar e inscrever-se, depois apertar o sininho, e depois apertar todas, e receba gratuitamente no teu celular, todas as nossas publicações, nos ajude, a ganhar almas para Deus, nos ajude, a levar a palavra de Deus, a quem precisa, Senhor, derrama o teu óleo ungido, sobre essa cabeça, Lava-nos, Senhor, com o teu sangue, sangue derramado na cruz, lava-nos, lava-nos do alto da cabeça, até a planta nos pés, perdoe os nossos pecados, perdoe todas as nossas atitudes erradas, tudo o que fizemos errado, que não agrada a ti, nos perdoe, e nos proteja, nos guarda, guarda a mim, guarda a minha família, guarda a minha casa, guarda a minha família, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa noite, pela madrugada que está vindo, se for da tua vontade, Senhor, se o Senhor permitir, eu irei abrir os olhos pela manhã, para viver um novo dia, nesta vida, na tua presença, obrigado, meu Pai, obrigado por tudo, que o muro de fogo continue ao meu redor me protegendo, e me mantenha na torre de vigia, Pai, me mantenha em nome de Jesus, fiquem todos na paz de Deus, uma boa noite, amanhã de manhã voltaremos com a oração do dia, fiquem todos na paz de Deus. Amém. 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 Obrigado.